Primeiramente, um feliz ano novo a todo mundo, que esse 2018 seja cheio de sucessos e tão incrível para o gênero terror quanto 2017 foi, cheio de lançamentos bacanas. Então vamos aproveitar o primeiro vídeo do ano para falar sobre os 10 filmes de terror mais aguardados de 2018. Em décimo lugar, temos Um Lugar Silencioso. Estrelado pela Emily Blunt e pelo John Krasin, isso é um casal, o primeiro trabalho deles juntos, e o filme fala sobre uma entidade maligna que é atraída por qualquer barulho. A família tenta levar uma vida tranquila numa fazenda, enquanto utilizam a linguagem de sinais para não fazer nenhum ruído. Com esse conceito interessante, só resta descobrir se o filme vai valer a pena lá no dia 5 de abril aqui no Brasil. Nosso nono filme mais aguardado é um filme de terror, ficção e suspense com a Natalie Portman, estou falando de aniquilação, e ele é baseado num livro de mesmo nome. Na história, temos um grupo de soldados que entram numa área de desastre ambiental, e apenas um deles retorna vivo de lá, apesar de muito ferido. Na tentativa de salvar sua vida, a esposa desse soldado reúne uma expedição para tentar descobrir o que aconteceu nesse lugar. O filme deve ser lançado nos Estados Unidos no dia 23 de fevereiro, e chegará no restante do mundo pela Netflix em março. Está destruindo tudo. Não está destruindo. Daqui a pouco, no dia 18 de janeiro, chega nos cinemas o quarto filme da franquia Insidios, chamado Sobrenatural A Última Chave. Temos o retorno da investigadora paranormal Elise Rainier e seus dois assistentes, explorando uma assombração na casa de uma família no Novo México. Em pouco tempo, ela percebe que a casa pertencia à sua própria família, e precisa mergulhar mais fundo no lado espiritual para descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais. Uma das casas mal-assombradas mais famosas da história pertence à família Winchester, e um filme sobre ela será lançado com o nome A Maldição da Casa Winchester. Na história temos Sarah Winchester, que acredita ter sido amaldiçoada quando perdeu o marido e o filho de repente. Para desmontar os espíritos, ela manda construir uma mansão seguindo os conselhos de um médium. O problema é que a casa tem inúmeros quartos, saídas e escadas que não dão para lugar nenhum, e passa por reformas constantes para ter mais ou menos cômodos. O psiquiatra Eric Price é chamado para avaliar seu estado psicológico, mas talvez ela não esteja tão louca assim. A prisão para a estreia é em março aqui no Brasil. Nosso sexto filme mais aguardado é a continuação dos Estranhos. Estranhos 2, ou no original, Stranger's Prey at Night. É uma sequência do excelente filme de 2008, escrito pelo mesmo diretor do primeiro. A viagem em família se torna bem macabra quando eles chegam num estacionamento de trailers para encontrar alguns parentes, e acabam encontrando um ambiente deserto, a não ser por três maníacos mascarados, e agora eles precisam lutar pela sobrevivência. A previsão de estreia é em março nos Estados Unidos, e sem data ainda para o Brasil. Quem diria que a Marvel lançaria um filme de super-heróis com a temática de terror? Não só os novos mutantes surpreendem no gênero, mas também no elenco de peso que conta com Anya Taylor-Joy, famosa pelos filmes A Bruxa e Fragmentado. Também tem a Maisie Williams, do Game of Thrones, o Charlie Heaton, do Stranger Things, e a brasileira Alice Braga. No filme que se passa dentro do universo dos X-Men, temos um grupo de mutantes presos numa instituição secreta, vítimas de experimentos macabros que descobrem seus poderes e precisam lutar para se libertar e também contra os demônios dos seus passados. A estreia no Brasil está prevista para o dia 12 de abril. Nosso quarto filme mais aguardado para 2018 é o primeiro baseado numa creepypasta, eu estou falando de Slenderman, o filme. Não dá para esquecer do jogo de PC e indie, né? E depois teve algumas outras versões com mais histórias, mas tudo isso é baseado no mito criado por Eric Knudsen. E a previsão de estreia é em maio nos Estados Unidos. Não temos uma sinopse oficial ainda, mas a história vai se basear no vilão, representado por uma figura alta, magra, com longos braços e sem rosto, que é responsável por assombrar e desaparecer com várias crianças e adolescentes. A gente não sabe se é um filme de ação ou de ficção científica ou terror, mas algumas pessoas consideram Predador como terror, sim. Então o novo filme do Predador vai chegar esse ano. É apenas o quarto filme da série, se passa entre Predador 2 de 90 e Predadores de 2010. Temos o retorno de vários nomes dos primeiros filmes da série e a prisão de estreia é em agosto em IMAX. A história se passa nos tempos atuais, num cenário suburbano, longe da floresta e terá conexão com os outros filmes da série. Ele focará menos na tecnologia do Predador e mais nas suas motivações, pelo qual ele veio até racaçar e aprofundando os personagens secundários. O nosso segundo filme mais aguardado de 2018 só poderia ser ele, A Freira. É um spin-off do filme Invocação do Mal 2, referenciado também em Annabelle 2, e é o quinto filme desse universo. A história se passa na Romênia, em 1952, quando uma noviça e um padre investigam a misteriosa morte de uma freira. Se passando antes de todos os outros filmes, ele terá conexão com o restante do universo, e expandindo para novos filmes e uma possível continuação. A previsão de estreia é em julho pela Warner Bros. Antes de falar do filme mais aguardado de 2018, eu queria citar alguns filmes que faltaram, que é o Meg, que é o de Tubarão, que vai ser lançado esse ano provavelmente. Tem também o remake do filme Suspiria, um clássico do Dario Argento, vai ter a versão americana. E também a continuação de Do Fundo do Mar, a gente vai ter uma continuação aí Do Fundo do Mar 2. Também é possível que lance Overlord, um filme do J.J. Abrams, sobre dois soldados que pulam de paraquedas no dia D, da invasão lá da Segunda Guerra Mundial, e eles descobrem que os nazistas utilizam armas sobrenaturais contra os americanos. Uma coisa meio terror, meio ficção, então vamos ver se vai lançar esse ano. Agora o filme de terror mais aguardado de 2018 só pode ser dele, o Tocofel vai para Halloween. Uma continuação direta dos dois primeiros filmes, 38 anos depois do original, sendo o décimo filme da franquia. Ele ignora todas as outras continuações e traz de volta a atriz Jamie Lee Kurtz como protagonista, e o ator Nick Castle, reprisando seu papel como Michael Myers. O John Carpenter vai dar a consultoria e também atualizar a trilha sonora oficial do filme, e a gente não tem informações concretas sobre a história, mas segundo entrevistas, eles vão focar muito mais no suspense na construção do terror, trazendo elementos do primeiro e segundo filme. É só esperar para a gente ver se realmente eles vão conseguir lançar esse filme em outubro de 2018. Agora é a sua vez de ir lá nos comentários e me falar qual desses filmes você mais está aguardando, e se faltou algum filme nessa lista. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui na Hora do Terror, para ser avisado dos próximos vídeos, que vai ter muita novidade bacana, em 2018. Também desejo a todos um excelente ano. E se quiser bater um papo sobre terror, me segue lá no Instagram e também no Twitter. Valeu galera, até o próximo vídeo.